Música Olé! Quando me debolouca em bruja por tu carai Tha ingut canneviva por tu corpo e corazón Eres meu delirio e o orgulho de mim Se agrava por mim e ansiava e vacia Tu amor, com fé, meu veneno Por isso eu não sei o que iria Tu amor também é o primeiro Eu te quero, eu te quero, vida minha Eu te quero, eu te quero, vida minha Por ti, algo é vivo o fogo Por ti, eu quero ver o seu cego Por ti, eu vivo em namorado E por dia de mal eu sou capaz Tama de mim e morra de matar, me de matar Tama de mim e morra de matar, me de matar Vale! E por ti, eu te quero, vida minha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL